Nego topo, templo é na quarentena, tamo vivendo luto Sem estrela cadente pra se fazer pedido, rajantia só de bala no escuro Levaram um dos nossos numa covardia, seguramos os manos pra não tentar fazer justiça Deixa que isso é a responsa de outro, ele que nos vigia É o nosso olho, sempre fonte da sabedoria O livre arpeito da avó pra se fazer um monte de merda Mas fica a atividade, já é sempre na cautela pra não ser mais ou dando razão que chora No chão com a boca aberta, é foda essas ideias mano, na moral Viver-se é bem dura, quem tá lá nos guetos sabe como é Esse slevaco não entende a metade, nem vem me dizer que tu bota fé O mano era a maior responsa, debochado tava sempre rindo Ironia, estamos chorando, disfarçando com rosas e espinhos Ele até deixou uma cria O moleque tá mó atividade Aquele brilho no olho, torço pra que não perca nem entrar no jogo desses covardes Eu quero te ver bem melhor Seja uma pessoa boa como o teu pai foi em outro sentido, quero que tu foi menor Os pretos subindo aos céus, não cantando no coral de ajos Como no som de lua, é de bem forte, suave, tipo um acalado Não entende o que eu passo, nem mesmo o meu sonho, nem o peso do prato Cansado de notícias do tipo, meu Deus, me diga até quando Que esteja em um bom lugar porque você merece Espero que chegue você a todas as minhas preces A luta continua pelos nossos enquanto o ódio cresce O jardim não é do Éden, esse não tem que reggae Cada pétala que cai na voz, castela os erguens Não vai nos deixar na ruína Tô transformando raiva em arte pra tu entender na disciplina Pra tu entender na disciplina Tu é o bem melhor Legenda Adriana Zanotto